Um projeto que já tem mais de 100 anos começa a sair do papel em São Paulo. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram das comemorações dos 132 anos do Porto de Santos e anunciaram a parceria na construção do túnel submerso na Baixada Santista. O encontro oficializou o acordo entre os governos de São Paulo e o federal para a construção do túnel que liga Santos a Guarujá. Ao lado do governador, Tarcísio de Freitas, o presidente Lula chamou o evento de lançamento de ato civilizatório. Esse ato aqui, mais do que o anúncio de dinheiro para o Porto de Santos, esse ato aqui significa que nós precisamos restaurar neste país a normalidade. E a normalidade é a gente respeitar o direito à diferença. Lula buscou sinalizar a aproximação do governador, que se divertiu com uma brincadeira da plateia, pedindo que ele voltasse para o PT. Se vocês não sabem, o Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo um gasoduto com a Nimanal, quando eu era presidente. Eu encontrei... Eu encontrei... Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei e vejo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. A obra do túnel é a maior do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E será custeada pela União e pelo Estado de São Paulo, numa parceria público-privada. Cada um irá desembolsar 2 bilhões e 700 milhões de reais. A empresa que vencer a licitação para construir e operar a via irá arcar com outros 600 milhões. A licitação deve ser aberta no segundo semestre e a construção está prevista para começar em 2025. Não importa ter opinião, o que importa é enxergar o verdadeiro interesse público. Importa enxergar que nós temos que fazer a diferença pelo cidadão. Interessa que nós temos que deixar o legado e nós vamos deixar o legado e vamos deixar esse legado trabalhando juntos. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula. O túnel terá quase 900 metros de comprimento e será submerso, o primeiro da América Latina. Atenderá carros, ciclistas, pedestres e caminhões sem carga inflamável, que hoje precisam de balsa para fazer a travessia. A expectativa é que o Porto de Santos amplie a capacidade de receber navios de contêineres, além de desafogar o trânsito no local. Cerca de 30 mil carros fazem a travessia por balsa todos os dias. Talvez eu seja um privilegiado de estar participando desse momento emblemático, de estar celebrando a parceria com o governo federal para entregar para a Baixada Santista algo que era desejado e os primeiros registros são de 100 anos atrás, o túnel Santos Guarujá. E nós vamos tornar, Pomini, esse sonho uma realidade. Nós vamos fazer esse túnel sair do papel. E a gente está falando de 6 bilhões de reais de investimentos. Mais tarde, o presidente visitou a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A montadora anunciou um novo aporte de 9 bilhões de reais no país. Com isso, o investimento entre 2022 e 2028 chega a 16 bilhões de reais nas fábricas de São Bernardo, Taubaté, São Carlos e São José dos Pinhais, no Paraná. Os recursos prevêem investimentos para a fabricação de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos e 100% elétricos. Isso é emprego na veia, não tem emprego sem investimento. Isso significa investimento. 16 bilhões de investimentos e 16 novos modelos, novos veículos, inovação até 2028.